Há duas semanas, o aplicativo SASE entrou em operação. Tem facilitado o agendamento. A vacinação está na terceira fase do Plano Nacional de Imunização, o público-alvo 50+, com comorbidades. O aplicativo tem sido o único meio de agendamento de vacinas contra a Covid-19. Independente da idade ou fase que a imunização se encontra, é importante que toda a população utilize o sistema, que é acessível e gratuito. O SASE pode ser baixado para ser utilizado num telefone celular ou computador e o cadastramento é rápido e intuitivo. Basta o usuário atender o que é pedido na sequência de telas que vão aparecendo. Por ser um sistema totalmente autoexplicativo e funcional, ao ser solicitado para inserir o código de perfil ou código de ativação do aplicativo, o usuário deve digitar PVH21. E tem em mãos os documentos pessoais, como CPF, título de eleitor ou comprovante de residência, ou outro documento que comprove ser morador de Porto Velho para facilitar o cadastro na plataforma. Para baixar em aparelhos Android, o aplicativo está disponível na plataforma Play Store e no iTunes para quem utiliza aparelhos com sistema iOS. De acordo com a Semusa, já baixaram e se cadastraram num aplicativo mais de 53 mil pessoas, mas esse número ainda está abaixo do esperado. É necessário que todos façam sua inscrição e assim que forem sendo avançadas as etapas do PNI, a pessoa vai receber a notificação pelo próprio aplicativo ou por e-mail indicando o dia, hora e o local para ser vacinado. Até mesmo quem já recebeu a primeira dose deve realizar o seu cadastro no aplicativo. Para aqueles que possuem alguma dúvida, o Call Center permanece atendendo no 0800 647 5225. Além de prestar orientações, gerar dúvidas em relação aos sintomas da doença e fazer o encaminhamento de pacientes, também orienta sobre o uso correto do aplicativo SASE. Música Música Música